Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais uma jogatina nostálgica aqui no canal com o quadro Jogos do seu passado e hoje eu vou trazer esse cara aqui ó, que é o Runar, que é a versão japonesa de Grow do Mega Drive, um jogo beaten up da Taito né, eu tenho esse cartuchinho aqui pirata, só que o cartucho não é japonês, o jogo é japonês né. Coisas daquela época né pessoal. O jogo é excelente de 1991, tem a versão de arcade do Mega Drive, que ficou mais simples, mas é muito divertida. Vamos apertar aqui o Start quando finalizar a música. Muito bom, tem coisas aqui que eu gosto de fazer, aqui são até sete créditos tá, acabou seu life, corre cada crédito, cada ficha. Level fácil, normal ou hard, eu gosto do normal tá gente, experiência original. Aqui eu sempre troco, eu gosto de pular com C, atacar com B e o especial com o A. Joguinho de 91 da Taito meus amigos, apertar aqui o Start. Não dá para jogar de dois tá, no Mega Drive, mas você pode escolher alguns personagens aqui. Eu gosto muito do Jack, mas o Jack não é tão equilibrado, então o Jen, que é o nosso Jenna Jones, parece o Jenna Jones, você vai ver, é o mais equilibrado e é com ele que a gente vai jogar um pouquinho. Eu não vou zerar o game tá, só para a gente ver. A história do jogo é aquilo né, você tem que combater os caçadores e aliciadores de animais silvestres. E no final tem coisa sobrenatural, spoiler para você aí tá. Vamos começar, olha essa música. Que música legal meus amigos, trilha sonora muito divertida, muito legalzinha. você vê que é um jogo simples né, até para um Mega Drive. É um jogo de 91 né, terceiro ano aí de Mega Drive, quase. Mas pessoal, não tinha Streets of Rage na época né. Enfim, Final Fight reinava ainda. É um jogo realmente, apesar do gráfico simples, eu acho ele bem bonitinho, bem feitinho. Quem você pensa que é, não sei o que, sai daí, o cara tá maltratando o leão. Tomou. É um jogo bonitinho pessoal, bem caprichadinho. A jogabilidade não é tão redonda, mas de boassa tá. Enfim, eu curto muito esse jogo. Jogo muito divertido. Nas antigas eu aluguei bastante, inclusive um cartucho pirata igual a esse que eu tenho aqui né, de Mega Drive. Tenho muita nostalgia. Eu fiz live desse game aqui, acho que foi em 2020 se não me engano aí, poderia ter apertado isso aí né. Sempre tem um barril com pólvora junto dos outros, eu esqueci disso. Aí você explora os inimigos. Eu fiz live desse game, zerei sem nenhuma dificuldade. O jogo não é difícil tá, é bem tranquilo. E é isso, então um desafio legal, uma campanha bacaninha. Um jogo curto né. Opa, ficou piscando o meu boneco ali. Bem legal. Agora vem comigo aí, não parece um Diana Jones esses personagens. Vamos combinar né. Muito parecido com o Diana Jones. Até alguns inimigos parecem daquele filme, do segundo filme do Diana Jones né. Templo da Perdição. Fica em cima de mim pra explodir. Isso aí, morreu geral. Tem mais um barril ali ó. Viu? Esse cara aqui que eu tô batendo, esses aqui ó. Parece aqueles, aqueles caras que ficavam na mina lá né. Explorando as crianças do filme. Muito parecido. Esse personagem aqui, o Jem, ele é Jem. Ele é muito Diana Jones cara. Tem até chicote na parada gente. É muito legal. Um jogo porra que eu acho legal. Muita gente não conhece tá. Eu lembro quando eu fiz a live, gente falando no chat. A live foi até bem. Teve mais de 60 pessoas né. Teve gente que não conhecia. Realmente não um jogo famoso né. A Taito é uma desenvolvedora que no Brasil não ficou tão famosa. Só os ratos de fliperama conheciam né. No Rio de Janeiro principalmente. São Paulo tinha mais arcade coisa e tal. Mas essa versão do Mega Drive aqui não é tão conhecida assim no Brasil tá. Se você é o Mega Drive Ander você conhece provavelmente. Mas não ficou famoso como Double Dragon, como Final Fight né. Não formou franquia né. Foi só um jogo. E a gente pretende também um dia fazer um gameplay aqui da versão de arcade né. Um canal por que não? Um especialzinho aqui pra né. Acho que vale a pena fazer um gameplayzinho da versão de arcade aqui né. Temos que ressuscitar o quadro games de boteco meus amigos né. Infelizmente dá pouca visualização né. Arcade é uma coisa mais nichada. E eu gosto. Vamos fazer. Vamos fazer. Em breve. Estamos voltando no canal desse ano aí né. Consistência boa de vídeos. Mas é isso aí. Então meus amigos Runner. Essa parada aí fica até o final pra você ver minha ficha técnica né. O que que eu acho. Porra quebrou antes de acertar o cara. Não dá pra cair no buraco tá. Se não já era. Olha o chicote ali. O chicote não é muito bom. As melhores armas aqui é essa espada. A bazuca né. O fuzil AK-47. Meu Deus do céu. Quanta galera me batendo aqui. Toma. Toma. Tomei. Isso aí. Olha quantos inimigos vem meus amigos. Uma cacetada né. Queria pegar a bomba ali. Não consegui pegar a bomba. Opa ainda dá tempo. Não sumiu a bomba. Meu Deus do céu. Sai daí meu Deus. Todo mundo explodiu. Eu também fui de ralo. Muito bom esse jogo. Muito legal. Zerei recentemente aqui em casa. Cara. Nostalgia. Flor da pele né. É isso aí. Vamos seguindo. Eu desconheço tá gente. Diferenças regionais. Do Grow. Que é o. A versão americana de Genesis. Pra Runar. Que é de Mega Drive japonês. Eu jogo. A que eu tenho aqui. Que é o meu cartuchinho que tá rodando aí tá. Só pra você ter ideia. Não costumo jogar a versão americana não. Pô. Joguei a bomba. Vou falar da tela. Ninguém morreu. Que bizonho fio. Meu Deus do céu. Muita gente na tela. Meu Deus. Você vê que o jogo lida bem com isso. Às vezes dá um countdownzinho. Mas. Tá de boa. O boneco dá um flicker ou outro. Ninguém de novo. Meu Deus do céu. Não explodiu ninguém. Caraca mano. Não para de vir inimigo. A tela nada de andar. A mulher interrompeu o meu combo. Fela da mãe. Morre. Preda. Eu acho que aqui tem um life isso. Tem poucos lives disponíveis no jogo. Lutar só pra te informar. Mas não é tão complicado não. O bizu aqui é aproveitar os objetos. Pra tentar abater os inimigos. Só tomar cuidado pra não jogar fora da tela. Isso. Meu Deus. Os caras não morrem. Golzinho inimigo de Nenjones cara. Impressionante. Faleça. Os chefes são um pouquinho chatos assim. Você tem que insistir para matá-los. Eu acho que vai vir um boss agora né. Não temos aí inclusive. Barra de energia do boss. Porra. Tô meio porrada de quem aqui filho. Os bichos já ajudam também tá. Interessante isso. Os animais. Ajudam nós. Esse chefe aqui é chato. Agora ele vai ficar enchendo o saco pessoal. Olha aí. Olha aí. Toda hora. Olha aí. Vou morrer. Se eu gastar um crédito por fase. Eu tô no lucro. Ah. Meu Deus. Faleceu. 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 Na alma ali ó. Agora vamos para a segunda fase. Olha só. Como parece Indiana Jones. É muito parecido cara. Indiana Jones beat and up. Muito legal. Muito maneiro. Só que a gente não anda em cima do trem. Me ferrei ali né. Porque. Caí em cima da bomba ali dos caras. Nem vi. Que joguinho legal. Bonitinho. Caraca. Mulher puxou uma. Aí. Tomei. Olha os bichos me ajudando. Eu. Obstáculos. Ó. E tomei. Valeu meus queridos passarinhos. Os pombos me ajudaram. Brincadeira. Águia né. Falcão. Um bônus esteja aqui. Tem que destruir aqui os negocinho. Pra soltar os bichos. Tá gente. Ganhamos aqui. Caraca. Eu não queria fazer isso aqui não. Isso. Destruir as paradinhas. Mais uma energiazinha. São quatro pontos de energia só né. O revolver sumiu. Isso que é ruim. As armas somem rápido cara. Eita. Caraca irmão. O maluco me combo ali. Boladão viu. Ai ai. As fases são contínuas. Praticamente. Porra. Estou com um fuzil na mão. Os caras estão vindo. O chicote é ruimzão cara. Não gosto muito não. Tem que ficar no macetinho sujo mesmo. Tem que ficar no macetinho sujo mesmo. Ninguém. Também todo mundo está em cima de mim. Eu devia ter ficado perto. Mas aí eu podia explodir junto né. Opa. Pegar aqui a bombinha. Agora vai geral. E taca a bomba e ninguém fica perto também né. Olha o salto duplo carpado aí. Caraca irmão. Só dá certo a bomba para eles. Para mim não não. Tomou. Parece um boneco em Flávio né. O que vai rolar aqui? Ah. Coitado do bichinho. Coitado do bicho irmão. Joguinho muito bacana. Muito bacana. Tá gostando do jogo? Comenta aí para nós. O que você achou de. Runark. Ou Grow né. De Mega Drive. Sega Genesis. Tem hora que os inimigos demoram a aparecer. Meu Deus do céu. Papai do céu. A outra já caiu fedendo ali. Caiu em cima da bomba. Peguei o chicote. Eu não gosto de chicote. Diana Jones purinho. Diana Jones. Me posicionei estrategicamente aqui. Até que o chicote. Foi uma boa ideia né. Ó. Retira o que disse do chicote hein. Consegui deter a galera aqui hein. A bomba sumiu. As melhores armas somem rápido né. Rapaz. O chicote é bom hein. Eu não tinha uma lembrança muito boa desse chicote não. Diana Jones. Diana Jones. Rules mesmo né. Os ataques dos inimigos são bem. Monótonos assim digamos. Bem limitados né. Você vê que ele realmente. Não tem muitos. Oh rapaz. Obrigado meus amiguinhos. Corsa. Partiu. Vou até levar o chicote rapaz. Tô gostando do chicote. Diana Jones todinho. Você vê que os inimigos não pulam muito. Da voadora. Só as mulheres né. As mulheres são bem chatas. Tô indo bem com o chicote hein. Gostei. Meu chicotinho. Minha chicota. Rapaz. O chicote é a melhor arma do jogo. Eu não sabia. Meu Deus do céu. Joguei 700 vezes esse jogo aqui. Nunca gostei do chicote. Retiro o que disse. Excelente pessoal. Excelente. Estamos chegando aqui. Daqui a pouco tem boss. Boss fight. Chata. Diga-se por passagem. Aí. A mulher que é foda cara. Ela vem. De voadora aqui. Não vou conseguir pegar o chicote. É ruim hein. Cara. Tem 10 inimigos na tela. Cara. Muito ruim essa mulher cara. Ela que é a desgraça rapaz. Essas mulheres aqui. Você vê que eu tô ignorando as bombas. Só tô focando no chicotão mesmo. Cenário aqui lembra até de Double Dragon. Tem uma fase que é bem parecida né pessoal. Música de boss. É boss. Esses caras aqui. Parece também do Dina Jones. Parece o Salah. Caraca mano. Tá dando muito flick hein. Muito inimigo na tela. Esses gordão aqui são fogo. O chicote não tá sumindo. Tá sendo um bom aliado pra mim hein. Porra. Quatro cara é sacanagem. Meus amigos. O chicote é muito bom. Eu achava uma porcaria. Como é que pode. Acho que agora eu tô conseguindo administrar bem hein. O jogo. Aaaaaah. Se ele ficasse só de um lado. E ele pula dando chicotada. Gostei. Nenhum morreu ainda hein. Opa um morreu. Tem três só agora. Ai meu Deus. Tentar lutar aqui pra não perder essa vida gente. Ó. Faleceu dois já. Três. Só falta um. Fui. Não. Meu Deus. Caraca irmão. Fui. Agora foi. Passamos de fase. Ou não. Vamos jogar só mais um pouquinho. Ih rapaz. Tem mais aqui é. Pensei que fosse chefe. Mas não é chefe não cara. É mole. Voltou os cara aí. Que escroto. Meu maluco. Vem correndo e pulo em cima de você. PQP rapaz. Não posso perder chicote não. Que tá me ajudando. Hum. Um foi né. Faltam dois. Errou. Caraca mané. Pelo menos eu não tô perdendo tanta energia com o golpe Caraca, mané Tomou uma bicuda na cara Só falta um Isso Passamos de fase, né? Meu Deus do céu Terceira fase Tem que ter uma energia ali Será que é bônus agora? Não Peguei uma energia aqui pra dar um gás Chicote boladaço Meu irmão, eu tô ignorando as outras armas aqui Eu quero só o chicote Tem revolver, tem bomba O chicote é o melhor, cara Só as mulheres pulam Agora estão ferrados aqui comigo Não tem as mulheres Eu tenho que ficar, né? Não Não Que música legal Tensa Estamos num navio, pessoal Um barco cheio de bichos Estão levando para o contrabando animal Mas resiste legal com o chicote, hein? Gostei de Ana Jones mesmo, gente Aí, agora que fica ruim Elas pulam, cara São os únicos inimigos do jogo que pulam Caraca, brother Porra, aí vem 15 mulheres Aí é foda, né? Aí PQP Bom, pelo menos teve a bomba ali Que ela se explodiu, né? Isso Vê que o gráfico é bem simples Mas é bonitinho o jogo, né? Agora que é o chefe, pessoal Aquilo não era boss, não Meu Deus Pensei que eu tivesse passado de fase Mas não O jogo é bem linear, né? É contínuo Eu não sei Distinguir quais são as fases ou não Esse chefe aqui é chato, hein? Eita, vou morrer Sumiu o chicote Perdi o chicote Ih Ah, por favor Poupe minha vida Eu vou te dar tudo o que você quer Ih, rapaz Agora foi Olha o elefante Ele vai ferrando geral Morri Continue Já gastei dois créditos, tá, gente? Eu quero pegar o chicote de novo Valeu Elefanton, ó Os animais me ajudam, ó Viu que legal? Isso Eu tenho que guiar ele Tá ligado, ó Rapaz A primeira fase é mais difícil Do que as outras fases Pelo que eu tô vendo aqui, né? Pega ele Pega ele Isso Isso, garoto Todo mundo Os pedaços Sai pedra dos corpos, né? Será que tem alguma energia Aqui pra mim Ficar bonito? Não, não tem não Aqui eu acho que é bomba, hein? Pega elas Pega elas Isso É isso mesmo É bomba Agora foi Pega ela, tio Isso Garoto O chicote é perfeito Vou ignorar as outras armas Eita, agora o que que é isso, hein? É parte do tanque? É Vai ver uma galera Vai ver uma galera agora, irmão Caraca, que golzinho de Andrew Jones, brother Eita Eita O elefante O elefante arregaçou o tanque, meu irmão Ó, vou ficar paradinho aqui Não vou nem progredir, tá? O chicote saiu, ele tá me dando porrada Eu tô perdendo Tudo bem Ai, meu Deus Tome ali um especial Pra deixar de ser trouxa Tomei uma porrada Pra deixar de ser trouxa O chicote tem um bom alcance Parece o chicote dos Belmonts, né? Estamos adentrando na mata, pessoal Agora vai ver uma galera aqui, hein? Tipo, estamos Na metade do jogo já É um jogo que se é zero em 50 minutos Mais ou menos, tá? A média aí de campanha É bem curto Beternappi geralmente é curto, né? Tem que tomar cuidado com os outros aqui Que tão com chicote, né? Ele também pode me chicotear Aí você já viu Isso aí Já já estamos encerrando o nosso gameplay Relaxamos um pouquinho O jogo é muito bom Vai, vai, vai Isso! Pegou aqui de lambuja em mim Vamos lá Esse jogo tem a fase da caverna Olha a caverna Que eu falei A caverna é legal, pessoal Fica tudo escuro, ó Aqui tem que tomar cuidado Não tem mais chicote O besouffro você fica pulando aqui É igual um louco Muito bacaninha, né? Essa parte da caverna aqui é tensa, pessoal O besouffro fica pulando mesmo E atacando Porque Não dá muito, não Ui, tomei A tocha não apaga, né? A tocha é tipo o chapéu do Junior Jones Puta, né? Caraca, que mulher lazarenta, velho No Peraí Meu Deus Cara, é muito ruim jogar Sem você ver o teu campo de visão todo Tá bom, né? O que tem pra hoje Daqui a pouco a gente sai da caverna Ainda não, eu acho Porra, logo Essas mulheres são muito chatas Tem que ficar pulando mesmo Nem sei quem tô acertando Ah, ah, ah Ah Isso Não dá especial também Eita Cheio de gente, cara Meu Deus do céu Peraí Que mó galerão, irmão O povo todo do Junior Jones aqui Lembrando que já usamos dois créditos São sete Tranquilo Dá até pra zerar aqui na jogatina Mas já fica muito longo o vídeo Aí é fogo As pessoas não veem muito Dificilmente alguém chega até onde eu tô aqui Tá Se você chegou até aqui Muito obrigado Tamo junto Esperar só sair da caverna Pra gente encerrar nosso vídeo Eu tô tentando dar especial aqui Eu não conseguia Ele tá com a tocha na mão Meu Deus Não acaba os inimigos, meus amigos Ainda vai ver os gordão Pra terminar de me lascar, né Queria sair da caverna Pra gente encerrar o vídeo Mas Não sei se eu vou conseguir Muito difícil essa parte Cara, as mulheres são muito chatas, mano Muito chatas Cara, o gordão é muito chato Meu Deus do céu Morri Mais um crédito aí Tem umas Quatro créditos tirando Sai da caverna Finalmente Ó Isso aí Agora o Avião De ave Meus amigos Eu acho que tá bom Inclusive Tá perto de terminar o jogo Acho que mais 15 minutinhos A gente já terminaria o jogo Mas Meia hora de gameplay Já tá muito bom, né Poucos assistem até aqui Se você chegou até aqui Tamo junto Agora Segue a minha ficha técnica aí Segundo Os meus gostos A minha avaliação Ficha técnica Essa que lembra Aquelas da antiga revista Super Game Meus amigos Esse aqui é o meu cartucho Tá, ó Runark Ele tem arte japonesa Mais a caixa de locadora E o cartucho É o formato convencional pirata, né Tamo junto Comenta aí Se você gosta desse game Se você conhecia ou não conhecia É esquecidinho, né Vamos combinar que é Compartilha esse vídeo Com todo mundo que você conhece grupos WhatsApp, redes sociais Deixa aquele seu like Se inscreva no canal E claro Ative o sininho também Tamo junto, pessoal Até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu